Oi, eu sou a Lorena Cândida Fleury, então sou professora aqui da Pós-Graduação em Sociologia, sou também professora de outro programa de Pós-Graduação, que é a Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, e professora do Departamento de Sociologia. Bom, a minha área de estudos é a Sociologia das Questões Ambientais, digamos assim, então eu estou na linha de Sociedade, Ruralidade e Ambiente, desde que eu me inseri no programa, e venho pensando, então o grande objetivo é pensar as relações Sociedade e Natureza. Eu comecei a fazer pesquisa nessa área, e desde que eu ingressei, tem sido uma das minhas principais atuações, tentar entender como que essas relações podem ser bastante conflitivas, por exemplo, quando que diferentes grupos sociais vão disputar como estar, como viver, como usufruir de um determinado território, né, e como que eles colocam determinadas, diferentes expectativas sobre esse território, que muitas vezes acabam resultando em conflitos. Isso podem ser, desde conflitos, por exemplo, entre agricultura e áreas de proteção ambiental, como também, por exemplo, conflitos envolvendo grandes projetos de desenvolvimento, por exemplo, a construção de uma grande barragem, e a remoção dos compulsórios, deslocamento de algumas pessoas nesse lugar. Então, esses grandes temas a gente reúne, né, a partir dessa categoria de conflitos ambientais, e eu tenho investigado, então, já faz pelo menos uns 10 anos, esses conflitos ambientais. Isso é importante porque a gente tem várias formas que a gente pode pensar a importância disso para a sociedade. Uma delas é entender, então, como os diferentes grupos sociais ocupam os lugares, né, ocupam o espaço e fazem do espaço o seu lugar, o seu modo de viver. Também, quais são as expectativas, como que a gente projeta isso para o futuro. Quando a gente tem que decidir, né, quem que vai usar ou não, quem que vai viver ou não em determinado lugar, o que que conta, né, e como que a gente pode fazer com que esses grupos, com toda a sua heterogeneidade, com toda a sua diferença, possam coexistir de uma forma que seja a melhor forma para todos. Então, essa é uma das minhas grandes áreas de interesse e áreas de atuação aqui no PPG Sociologia. Muito a partir dessa entrada também, de pensar os conflitos ambientais, eu tenho me interessado e tenho investigado, tenho um projeto de pesquisa, estudantes de mestrado e doutorado envolvidos com o que a gente tem chamado a Sociologia das Mudanças Climáticas. Então, cada vez mais aparece a urgência da gente enfrentar essas alterações globais no clima, né, e que tem impactos na vida das pessoas que são muito diretos, desde impactos na produção de alimentos, na forma, né, o que vai ser produzido, onde e como, até mudanças, por exemplo, nos fluxos migratórios. Pessoas que, em função de grandes, longas, secas, precisam migrar, ou então comunidades que são, de uma forma muito dramática, atingidas por enchentes ou eventos climáticos extremos. E aí a gente tem pensado, então, isso a partir da Sociologia, para entender, então, como que as pessoas criam soluções originais para se adaptar a essas mudanças do clima e como que, por outro lado, num nível, numa escala mais macro, como que a gente pode pensar também as políticas em torno dessas mudanças climáticas. Essas políticas podem ser tanto políticas no nível municipal, estadual, até políticas que atuam em escala global. Então, por exemplo, a gente tem estudado muito a construção da contribuição brasileira nas conferências das partes das mudanças, da mudança do clima. Então, são temas que atravessam, né, diferentes escalas de atuação, mas que tem tudo a ver com a forma como a gente vive em sociedade hoje, como que a gente projeta essa vida para o tempo futuro. Legenda Adriana Zanotto